Os meninos que fazem parte das ações promovidas pelo antigo SESI contam com mais uma atividade. São as aulas do projeto de críquete. Antes de começar o jogo na prática, os meninos recebem orientações do professor e também são divididos em grupos. Nós estamos inserindo agora no SESI, esse ano de 2015, além do Bem Viver, a instituição que fica no Jardim Kennedy, o críquete, que é esse esporte que está a todo vapor em Poços de Caldas. A gente está trazendo para cá, já faz um tempo que as crianças estão jogando e está sendo muito gratificante passar esse esporte, que é um esporte novo no Brasil, para a molecada aprender, onde existem muitas técnicas de jogo, técnicas de movimento e é muito interessante. Com algumas aulas, os jovens já aprenderam um pouco sobre o que é o esporte, porém, antes disso, eles já até conheciam uma brincadeira bastante parecida com o críquete. Eu conhecia o Bete e eu gosto muito do Bete. Aí chegou esse professor, ele começou a ensinar críquete para a gente. Bem, eu conheci o Bete, que é quase igual ao críquete, só que nunca conheci, não. O críquete eu não conhecia, não, mas eu jogava muito o Bete. Agora que eu conheci o críquete, eu gostei muito. Eu conhecia só o Bete. Eu não sabia nada desse esporte, eu nunca vi que existia esse esporte que se chamava críquete. E as crianças têm razão. O críquete é muito parecido com o jogo de Bete. É claro que as regras são bem diferentes, mas a ideia é basicamente a mesma. Basta prestar muita atenção para aprender como jogar. Como o Bete, tem a bolinha que você lança, existem a casinha, o taco, e o críquete é a mesma coisa. Existem algumas diferenças de regras, um pouco mais complexo, mas no geral é muito parecido. São 11 jogadores para cada lado no críquete, onde no Bete se joga dois contra dois. O projeto de críquete tem crescido a cada dia mais aqui na nossa cidade. Além da Zona Sul, as aulas acontecem em diversos pontos da cidade e em vários projetos sociais. Além de incentivar a prática de atividades físicas, a ideia é incentivar questões como amizade, respeito mútuo e organização. Passar também através do esporte, através da sala de aula, os valores do dia a dia, para a formação do cidadão, que essa molecada é o futuro do Brasil. A gente está precisando formar a cabecinha de cada um para representar esse pessoal lá na frente. Então, o esporte não deixa de ser um veículo muito importante nessa formação do indivíduo. Tinha gostado, porque eu já gostava do Bete, aí ele chegou e falou, explicou, aí eu me interessei. Legal que é quase parecido com o Bete, a forma de jogar é diferente, mas o resto das regras aí muda tudo. Eu tenho achado o Cricket uma aula muito da hora, por causa que é um jogo mais relaxante e bem mais gostoso de fazer. Gostei, é muito diferente e é muito divertido. Eu achei legal, eu nunca conheci o Cricket. Gostei de uma aula diferente, um projeto novo, igual ao Bete, eu estou gostando.